O Tite tá aí do seu lado, fala aí com ele Marcelo, bora? Você tem que valorizar Tite, o campeonato, professor Tite, o campeonato que você está disputando, mas o mais competitivo do Brasil é o Paulistão. O campeonato carioca é o de mais gramô. Muita atriz, tá assim, que bancada, que é povo bonito, mas futebol, gente, deu dó desse Aldax. Pois é. O meu time do Guapó, o meu, não é o do povo lá não, o meu, se eu puder escalar, dá um jogo duro com o Aldax. E o Lucílio Marcelo é o 10, é o 10 do time do Marcelo Borges. Fique de maço, o Borges. Não, lá em Guapó tem muita gente boa de bola, você sabe disso, já foi lá comigo várias vezes. Se eu escalar o time do Guapó, dá jogo duro com o Aldax. Pode ser lá em Guapó, que o nosso campo agora tá bom, pode ser lá no Rio de Janeiro, pode ser em Manaus. Para com isso, Tite, para, querer valorizar o produto seu, não precisa disso. Valeu, meninos. É isso aí, Borges, obrigado. E ela Chabá, eu abraço a vocês. Vamos esquentar aqui, só tomar meu café, rapidão. Entendeu aí, né? Ah, Fernandinho, bora lá, meu filho. Ótimo dia para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ótimo dia, minhas telespectadoras. As mulheres que têm o controle remoto de nossas vidas, né? Aos marmanjos também. Um ótimo dia, abençoado para todos vocês. Vamos juntos, no SBT Notícias Goiás, até o meio-dia. Eu já começo com imagens na tela, um atropelamento do setor leste universitário na capital.